Eu tenho seis pias que estão entregando Eu sou top Mas a gente vai estar atrasado Não estamos dando caso Sentiu o seu posto Obrigado Mas olha, não fique sem nenhum É bom, deixa eu ver Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem 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 Falou, Tiozão Achei que tinha mandado ficar aí